Passou por um tri, dança, dança. E a Mara, gostou, Mara? O que acontece, qual é o nome dela mesmo? Lorena. Lorena, você escolheu uma música, ela é muito grave. E o seu timbre é um timbre mais pro agudo. Então você é muito corajosa, ela se saiu muito bem, manteve com afinação. Mas escolhe um outro tipo de música, tá? Um gelado. Deus abençoe. O timbre dela mesmo, cantou muito.